Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo E quem me cana nunca bebeu Agora tá bebendo, quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Se é que seja diferente, bebê Seja bem-vinda, meu amor Não me dá pra dizer Tá tudo ok aí, tá tudo ok, tá tudo ok Já que cristalcinha, ela viu chum Beleza e sim, vocês são chingas aí, é É para o filho que lá tem chum É para o posto que lá vem de mina O gabineteiro que lá tem sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter cá pra me consolar Um beijo à galera da Cristal Tamo junto, ouviu? Essa mulher eu amo demais Escute nela direitinho, ouviu? Ore bastante, torça sempre Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sofrer Aqui o palavoneiro Aqui o palavoneiro Vem, rapariga Se é um papai Tudo junto, bebê Jope, jope, não quiser É, ele que tá feliz, né? Ele está hoje, não pegou só o ator Graças a Deus Só o maior de paraíso, coitado Que pegou só E a gente reclamando Repare, repare O barulho que lá vem é o show Prepara o bosque lá vem em mina O travesseiro que lá vem é insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter córrego pra me consolar É só você e o seu coração Não adianta nem esguerar E dessa vez eu não escravo, não E quem me colocou pra beber Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Jogue, 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 vou piser Me dê a atenção do que eu souber Sempre que eu quero, nunca disse Eu sou a minha agenda pra comer Eu tô com minha casa Eu posso até ficar louca, mas só brincar comigo Te liguei, deve ficar ocupadinho Tudo bem, tá com outro portadinho Te liguei, deve ficar ocupadinho Tudo bem, tá com outro portadinho Esse é o meu lugar Quem mandou você brigar? Vai, meu Deus, vai, vai Eu vou brigar pela presença Jogue, 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 vou piser Gente, quem é uma chocã, hein? Jogue no Texas que tem isso E a Nina vai te dar umas presentes, né, Nina? Jogue no Texas que tem isso Eu vou brigar pra comer Se eu quero não conhecer Faschat Aaaaaaaaaaaaaaa... Que sorte! Ahhhhhhhhh! Pega lá! Não tem que pegar não! Seimei, o quê? É, vai lá! Uuu!